Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai com mais um vídeo da parte elétrica Embora a gente esteja falando do mecanismo motor, mas ele está muito ligado a características elétricas do equipamento Então a gente vai analisar a questão da RPM do motor trifásico com base nos dados de informação do mesmo Então no caso é um motor trifásico, 3CV, 6 polos, e as características de ligação dele, 220, 380 ou 440 volts Então dependendo do fechamento que você for fazer, ele pode ser ligado em uma dessas tensões E aí a frequência do mesmo 60 Hz Então para a gente calcular a RPM, a gente tem essa fórmula aqui, que é com base na velocidade síncrona do motor Aí depois eu vou explicar um detalhezinho Mas essa aqui é a fórmula, já que ele é trifásico, ele leva em consideração essa referência de 120 Para cada grau de bobinamento do mesmo Então ele fica 120 vezes a relação de frequência e dividido pelo número de polos Então é uma fórmula bem simples Então nesse caso aí a frequência a gente já tem a indicada, 60 Hz E a quantidade de polos também, 6 polos, o que a gente precisa Então nesse caso aí a gente vai ter 120 vezes 60 dividido por 6 Então vai dar 1200 RPM Só qual o detalhe? Essa é a velocidade síncrona do motor Ele tem ainda um fator de escorregamento durante o processo de funcionamento Então ele perde um pouco dessa RPM para chegar a RPM final Ele perde muito pouco, aí aproximadamente ficaria 1160, 1140 RPM De diferença, mas existe uma fórmula também que a gente vai estar vendo depois Mas para a velocidade síncrona do motor A rotação com base nos dados é justamente essa aí, 1200 RPM Tá bom? 1200 rotações por minuto Valeu, não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo Valeu!